Você sabe qual é o bairro que é conhecido como a Zona Sul de Caruaru, que está em constante crescimento e os olhos dos investidores estão voltados para cá? É o bairro de Indianópolis e eu estou com essa casa aqui para venda que fica aqui próximo ao Caruaru Shopping. Legenda Adriana Zanotto E para você desfrutar dos momentos de lazer com sua família e seus amigos, essa área gourmet conta com essa piscina maravilhosa, uma churrasqueira coberta, chuveirão e essa garagem aqui que cabe cinco carros. E essa aqui é para dispensar curioso. Se você realmente já se viu morando nessa casa, então entre em contato comigo, traga a família e a gente se vê aqui.